E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de comentando animes onde falaremos sobre o episódio 82 de Pokémon XY que teve como grande destaque o fato de ele não ser tão ruim, de ser regular para médio galera o episódio o que é bastante coisa para os padrões normais de Pokémon e também temos um especial hoje de que estamos no meu quintal, no ambiente dos meus galos que sempre atrapalham os vídeos ou pelo menos participam deles, depende do ponto de vista, habitam, eles estão aqui inclusive atrás de mim mas galera, faremos esse vídeo aqui especial porque deu vontade, mas acho que só faremos esse mesmo porque aqui é muito barulhento tem muito ruído galera de fundo, sobretudo do vento, venta bastante e isso dá muito ruído de fundo então só vai ser hoje mesmo esse especial, mas vamos lá galera, comentar o episódio depois da vinheta Episódio 82 de Pokémon XY galera E dessa vez foi um episódio até não tão ruim galera, não foi ótimo, não foi bom, não foi maravilhoso, mas foi bem ok, bem justo porque foi um episódio com o começo meio e fim, redondinho, com aquela historinha que você sente que funciona né apesar de não ser uma grande história, ela tem um funcionamento interessante dentro de si mesma se vocês estão prestando atenção galera, estou vendo que meu olho está meio fechado, porque o sol está forte, está calor aqui fora mas enfim galera, quando a gente está falando aqui, como começa o episódio? eles começam galera o episódio tentando atravessar uma montanha de gelo e para tal eles terão que montar em algumas criaturas e que criaturas são essas no Big Gamer? eu ia dizer uma piadinha aqui, mas deixa pra lá as criaturas galera, são os Mamosuinis são os Pokémons que parecem os Mamutes de Neve que são esses que estão aparecendo agora aqui do lado, eu acho então, a gente tem que montar nesses bichos aí que são treinados justamente para atravessar as pessoas pela floresta, na verdade pela montanha, onde é que teria floresta? porque eu olhei que tinha mato, aí eu pensei em floresta mas enfim, a gente tem que atravessar a galera lá, montar nos bichos sendo que galera, esses bichos, eles tem, não é tão fácil né, montar neles você tem que ter um Schematics ali para conduzir bem o animal e é isso que veremos um pouco durante a jornada porque logo de início, o primeiro desafio deles, montando nos bichão é que tem um espaço muito ígrime, tá ventando pra caramba também é um espaço muito ígrime lá galera, uma ladeira bem violenta que eles tem que subir sendo que essa ladeira realmente é complicada de conseguir esse sucesso aí o Ash vai lá, agora cada um né, tá dividindo uma Mosuini com outra pessoa no caso o Ash tá dividindo com a Serena né não, não tem nada disso, mas os dois dividem um e o Clement divide com a irmã dele que tá vestido inclusive lá com um cosplay né, um casaco de Delibirds tá lá, mas isso não tem importância nenhuma galera o que tem importância é que eles tão lá subindo né, o Ash tentando fazer o esforço máximo lá na verdade fosse o máximo nenhum que tá montado no Pokémon mas ele vai dizendo assim, vai Pokémon, só falta um pouquinho mais um tiquinho, mas o Pokémon não consegue e ele acaba no finzinho da ladeira já ele escorrega tudo de volta aí então galera, a Serena, ela se prontifica a ajudar por quê? porque a Serena galera tem habilidades né, como montadora de animais porque ela já montou em High Horns já que a mãe dela era uma montadora profissional na verdade ainda é, Craywell desses bichos então ela tem todo o know-how, a lei da situação né, o conhecimento prático então ela coloca esse conhecimento prático à prova porque é uma coisa legal desse episódio porque ele aproveita justamente a pouca construção de personagens né que se desenvolveu durante os capítulos eles aproveitam um pouquinho nesse episódio como por exemplo nessa parte onde a Serena consegue utilizar as suas habilidades para favorecer o time o que eu achei bem interessante a Serena vai lá galera, conduz então o animal diz assim, animal aí fala com ele, a galera bate assim né, bate no bichinho alisa o garoto e aí ele sobe não muda muita coisa né galera o que ela faz no bicho do que ela deixa de fazer mas é legal pela ideia a gente consegue transportar então a gente consegue passar por essa parte né por esse trecho complicado de ladeira esse trecho íngreme e depois aparece outro desafio que é o desafio de passar por uma ponte daquelas pontes clássicas né galera que penduram sempre tem uma ponte uma ponte meio que vai ameaçar cair em algum momento a ponte de madeira não muito segura só que nesse caso ela é bem segura né porque ela aguenta os dois Mamou Zouine passando mas tem um pequeno drama lá durante essa passagem onde a Serena fica meio nervosa só que aí o Ash vai lá galera e acalma a Serena como a Serena acalmou o Mamou Zouine o Ash vai lá e acalma ela sem querer comparar um com o outro né meu Deus mas ok aí depois disso né na verdade enquanto isso acontece a Keep Rocket também lata nas montanhas galera porque é sempre assim né onde o Ash está o Ash Keep Rocket também está por perto eles querem encontrar uma caverna para se abrigar entretanto a caverna está habitada por uma Bom Aslow que vence eles eles acabam decolando de novo aí o Ash galera e os seus Mamou Zouines e seus companheiros acabam encontrando esse Bom Aslow também e vem galera que o Bom Aslow está com drama pessoal porque o seu filhote seu parente seu tio não na verdade é um parentesco provavelmente reduzido né porque é a pré-evolução dele o Snowver ele está com o Snowver lá que está meio adoentado sempre tem isso né galera o Pokémon adoentado sempre surge para gerar um minidrama aí esse Pokémon adoentado precisa de um tratamento logicamente aí o Clemente vai lá né dá aquelas olhadinhas para cima do Pokémon e diz ele precisa do musgo da caracacetas e do da flor da acessar baratas e do davas aí ele diz isso a galera ah é mesmo eu gosto que o povo tem esse diagnóstico tão fácil né eles olham para o Pokémon não tem nenhum treinamento específico teoricamente sobre o assunto sobre medicina não são a enfermeira mas eles olham lá meia hora e dizem precisa disso e beleza é isso aí mesmo aí eles vão lá agora buscar então o musgo e a flor como são dois itens né cada grupo de dois o Clemente e a Bonnie e a Serena e o Ash vai buscar um dos itens né aí começa uma pequena para cada um encontrar os seus itens aí o Clemente vai lá a galera acha o item dele utilizando seus poderes científicos seus poderes científicos é o poder da ciência é o poder mágico da ciência nas suas habilidades como cientista se bem que o conhecimento dele é científico é um pouco mágico mesmo nesse caso mas beleza ele vai lá encontra a flor e o Ash encontra por sua vez também lá o músico com a ajuda daquele Pokémon moceguinho dele que me fugiu agora daquele Pokémon feinho pra caraca não esqueci mesmo claro daquele Pokémon tá aparecendo ele aqui agora aquele Pokémon mocego lá dele que pegou já faz uns episódios e que alguns episódios também e ele não aparecia é um Noibat isso aí então agora eles encontram lá o músico e todo mundo se junta novamente para fazer lá o remédio para o Abomasno no caso para o Snowver Abomasno está de boa só está cuidando do Snowver aí quando eles chegam lá agora o Clemente vai lá faz o remedinho ali faz aquela parece até um negócio meio medicina da antiguidade né galera porque ele só junta duas coisas lá faz um chazinho qualquer e dá na boca do Snowver na boca bem entre aspas porque eu não sei se o Snowver tem uma boca mas eles colocam na cara dele que não tem nada e entra coloca na cara dele que não tem nada e entra eu acho que é quase uma osmose galera que funciona ali para ele se alimentar mas questões a parte né galera sobre a anatomia Pokémon eles vão lá e ajudam só que a equipe Rocket volta e quer vingança então eles tem uma batalhinha final contra a equipe Rocket o Abomasno é capturado mas depois é libertado ele ajuda o Pikachu a vencer a equipe Rocket que sai deputando de novo e eles se desferem do Abomasno já com o Snowver agora curado e vão descendo a montanha depois de um dia galera de travessia com desafios mas com a sensação de dever cumprido é um episódio agora bem é uma encheção de linguiça mas entretanto porém com tudo todavia é uma encheção de linguiça bem redondinha galera bem construidinha nossa agora viu o mundo não está assim também não mas é um episódio galera com o começo meio e fim e que teve um cuidado ainda que pequeno no seu desenvolvimento né para ela ter os seus ápices para ter os seus momentos de valorização dos personagens específicos isso acabou sendo interessante ou seja não precisa de muito para você fazer um episódio minimamente interessante tudo bem que ele não é grande coisa porque não tem muita coisa importante sendo dita mas a lógica da história e como ela é formada como ela é contada é bem feitinho se Pokémon fizesse isso mais vezes já seria melhor né se ele simplesmente não apelasse por um bocado de loucuras jogadas meio sem nexo como muitas vezes ele faz já ajudaria como ajudou nesse episódio só precisa realmente de uma história um pouquinho mais relevante e esse episódio seria de fato bom mas então é isso galera muito obrigado por ter assistido desculpe aí o barulho aqui fora né muita ventania quis fazer algo diferente dessa vez mas voltaremos ao normal nas próximas meus galos começaram vou mostrar a galinha olha aqui galera a galinha é uma galinha porque vocês tem que ver a galinha vocês olham essa parte daqui não é a crista galera que você olha beleza mas então é isso na companhia aqui galera da galinha barulhenta que sempre atrapalha os vídeos eu agradeço vocês pela companhia muito obrigado por ter assistido se gostaram você já sabe clique em gostei e se puderem também favoritem ou compartilhem coitado tá ficando distraçada que isso ajuda demais na divulgação do canal e eu agradeço se vocês estiverem inscritos inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu vier a trazer aqui no canal do Big Gamer é isso um grande abraço e fui agora galera é interessante né que apesar do muito barulho que teve nesse vídeo sobretudo do vento os galos que cantam quando eu estou lá dentro praticamente não cantaram agora é interessante isso é interessante ela notar isso né acho que a minha companhia galera clama por mim no Big Gamer vem até nós até parece é interessante Obrigado.